Música Tô gravando, ó Caio, tô gravando. Fala alguma coisa pra ficar aqui junto Não? A tiazinha tá cantando Viu? A tiazinha e a outra tiazinha Ela acha que ela é meio corcunda, né? É É Só impressão, só Impressão, eu sei, é Tô bem Eu tô sem óculos Um pouco filmando Só brasileiro, argentino, latino-americano Isso aqui é o que que é? Museu? Museu das Máquinas, acho que é Ah, isso aqui para muito caro pra entrar Um bound Caio, o que tu acha? A Guto 20 libras Ah não, não quero não Ah não, não quero não